Oi gente, então hoje é o Dia das Mães, né? E como vocês já sabem, eu perdi a minha, já vai fazer dois anos, agora é dia 23 de julho E assim, saudade bate, né gente? Principalmente nessa data que não tem como escapar, é uma data assim, comemorada, né? Então, não tem como escapar. Tive vários momentos felizes com minha mãe, Dia das Mães, né? A gente bebeu junto cerveja, fez churrasco, fez vídeos e tudo guardado, né gente? Guardados no celular e no coração E assim, eu já dou muita saudade da minha mãe, principalmente da forma com qual ela me tratava, né gente? Isso dá muita saudade. Chamava de Rezinha, meu bem, meu amor, Natinha, Rê e assim, né gente? Um carinho muito especial, né? Assim, uma ternura tão maternal que ela tinha que ninguém consegue substituir E isso que é o pior de tudo, né gente? Pessoas são insubstituíveis, ninguém consegue ser igual a ninguém E a minha mãe, ela era extremamente única E ia dar saudade muito, né? Principalmente quando eu vou dormir, ela não tá mais do meu lado A comida dela, obviamente, né gente? O cheiro, a voz A voz da minha mãe é a qual que mais me deixa saudades E o jeito dela, né gente? O jeito único, né? Então, né gente? É difícil, é complicado Quando a gente tem, a gente às vezes não dá muito valor, mas depois que perde Daí que vem muitas e muitas recordações e muitos e muitos remorsos e muitos e muitos desesperos, né gente? Então, é um conselho, né gente? Que eu sempre dou pra vocês em Dia das Mães Eu já perdi a minha, eu sei quanto que é difícil É, aproveite sua mãe, aproveite cada detalhe dela Se possível, filme ela todo dia Que nem quase eu fazia, né? Pra não correr o risco de esquecer, né? É, meu maior medo é esquecer da minha mãe um dia Mas graças a Deus eu deixei, nossa, um monte de vídeos no meu celular Então não tem como eu esquecer dela Sempre quando bate, às vezes, um pouquinho de mal de Alzheimer, de demência Pego e vejo um vídeo dela e já lembro E isso é muito bom também, né gente? A gente guardar recordações E é isso